O que a gente vê é um tema de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e como sempre tomada pela cor verde. E o jogo já começou. Dudu. Vitor Hugo. Marcos Rocha. Henrique. Melo. Dudu. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar dentro. E ele perdeu o domínio da bola. Bola enfiada entre a marcação. Deixou para trás a defesa. Vem a batida. Opa, que beleza. Contra-atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Chegou na marcação e recuperou a bola. Melo. Tentou a metida de bola. Tentou o passo. Chocou. Pegou mal demais. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. O Atlético Paranaense funcionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Com o vídeo de luta. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no livro. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. E a defesa levou a melhor na jogada. Lançou para o companheiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola pela direita. Marcos Rocha. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Cruzou. Pegou e não largou. Diogo Barbosa. Dudu. Diogo Barbosa. E ainda no 0 a 0. William. Procurou alguém ali na frente. Recebeu livre na ponta. William. Olha a batida. Gol. E que golaço. Foi um gol espetacular. Que categoria, hein? Malmeiras na frente. Que golaço. Muita categoria desse jogador. Que golaço. Olha a batida. Que golaace. Eu acho que tá a batida. Ai, ó. Ar College. Unfletrebom. Muita categoria. O que você fez um golfe. Vai as esquad alleine. Foi um golfe. Porque. Elo te... Vamos ao nome Isenee. Vamos. 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 Caminho aberto, 1 a 0 Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol Mas se é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem Desarmou o adversário e saiu com ela Wellington E a bola chegou nele Que maraca, batida Ih rapaz, agora complicou pra eles Ele continua progredindo apesar da marcação É, dessa vez a defesa levou a melhor Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área Tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance Passe pra frente Márcio Azevedo Mandou por cima Melo Tudo O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Marcos Rocha O Palmeiras Está mandando no jogo Parece que o segundo gol é questão de tempo Lançamento por dentro da defesa Olha o cruzamento Chegou fortão E Guilu E Guilu Manda um chute Camacho Robson 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 Bambu Roseto Chegou bem Recuperou a bola O juiz acaba dando uma falta Bola Bola enfiada pelo meio da defesa Vem o passe Vem o passe A posição é muito boa Acabou a primeira parte do jogo Parece que este time joga junto É muito O cruzamento A qualidade A tântica A tática Até a preparação física Por enquanto 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo A bola volta a rolar para o segundo tempo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo William William Tentou a metida de bola Luiz Adriano Deixa toda a zaga para trás Tudo E é gol Agora a vantagem de subir para 2-2 Eles simplesmente atropelaram a defesa É assim que este time joga E a gente sabe disso Eles sempre buscam contra-ataque Quando recuperam a bola E mais uma vez conseguiram pegar a defesa A maior posição O time fica em uma posição muito mais tranquila Com 2 gols de vantagem Tem mais é de continuar em cima Os caras estão pressionando Controlando a partida Sem levar gol Se mudar de atitude Agora Sem não Dudu Olha o chute Olha o chute GOOOOOOOL Agora no placar 3 a 0 Pois é Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você É Ele chegou cometendo a falta E se ele tivesse acertado o passe Poderia ter saído alguma coisa melhor A tentativa era boa O passe é que foi errado pelo meio Luiz Adriano Abriu o jogo lá na direita Melo 3 a 0 E controle absoluto da partida Melo Scarpa O ataque trabalhou bem Márcio Azevedo 60 minutos jogados Scarpa Diogo Barbosa Tudo Wellington Ele mandou a bola para frente Márcio Azevedo Camacho Abriu ali pela direita E o time perde a bola ao ataque Bola enfiado Bola enfiada entre a marcação Decidiu Decidiu jogar pela ponta Cabe o campeão Cabe o campeão Bola um gol 3 gols para ele hoje A defesa não vai dormir direito hoje Puta hora que lembrar dele é um gol atrás do outro O ataque está simplesmente avassalador hoje O ataque está simplesmente avassalador hoje Robson Robson E ele consegue o desarme Lançamento por entre a defesa Bola enfiada Bola enfiada pelo meio da defesa Márcio Azevedo Márcio Azevedo Colocou o sangue novo em campo Quem decide o jogo são os jogadores lá dentro Eles que perdem, empatam e ganham Mas às vezes os treinadores também não colaboram Demorou muito para mexer Camacho Chegou junto Desarmou o adversário Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Camacho Wellington Meteu um bico nela Lá para frente Scarpa Marcos Rocha Recebe o William Metida de bola ali para o companheiro Eles não estão muito dispostos A fazer a linha de impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas Nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas para isso Para a linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação Muito grande Que uma arbitragem Também não atrapalhava Então você acha que eles estão certos É, Milton Na teoria sim Mas na prática A gente sabe como as coisas mudam No futebol Até por interferências externas Eu, para esse jogo Eu arriscaria Como eles estão fazendo Roubou a bola Agora é com o Luiz Adriano William É gol É gol E eles seguem no ataque Você tem que sempre respeitar o adversário Não é para humilhar Até porque Para respeitar Tem que tomar jogando bola E fazer o mais gol Não é para humilhar Eu tive que lembrar Eu tive que lembrar Eu tive que tomar O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Luiz Adriano É aplaudido em pé ao deixar o gramado Realmente ele jogou muito hoje Esse é um cara que merece o aplauso de todo o estádio E também do time adversário para o treinador Que o sacou antes da hora depois de ter feito 3 gols Agora sim, a fatura parece liquidável Thiago Heleno O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos Foi bem na defesa, foi muito bem O juiz, o luta e o lojo encerra a partida Hoje eles estiveram perfeitos Que goleada Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei Milton, se a fase é melhor do que a vitória Mas as duas foram sensacionais E assim nós terminamos a transmissão desta noite Muito obrigado Mauro Sempre um prazer Milton Bem na parte do que a vitória Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cueva Tentou o passe Jogou por cima, ali no meio Cueva Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance Com o passe errado, mas segue o jogo Faz parte dele Alisson Sanchez Opa, que beleza Sander Saiu pela lateral Alisson Tava na cara que a jogada não ia dar em nada A falta está marcada Perdeu equilíbrio a jogada Sanchez Sanchez Roubou a bola na hora certa Sanchez O Santos está comandando o placar antes do intervalo Sanchez Sanchez Jogou pro lado que estava virado e pôs homem na casa Charles Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Sanchez Marinho 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 Recebeu, vem a batida Apeca ao árbitro Apeca ao árbitro, vem da primeira etapa O ataque fez a diferença na frente Mas foi o meu tempo Da mental, na criação e na contenção Está fazendo muito desse trabalho E justificando a de pé O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente E começaram os 45 minutos finais Olha, se eu fosse ele Isso ia continuar jogando Como se tivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade O foco aí Tem Marinho Pra fora Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem Não quero ver nada Sander Vai mandar a bola direto para o ataque Lançamento por entre a defesa Rafael Thierry Tim da bola da defesa De qualquer jeito Chegou bem Recuperou a bola Bola enfiada pelo meio da defesa Uma boa chance por ali Chutou pra longe Pra arrumar a casa Alisson Bola enfiada Chutou O jogo está parado Marcado o impedimento O goleirão mandou lá pra frente Chardes Procurou alguém ali na frente Metida de bola ali pro companheiro Vem o passe Agora é a vez de Eduardo Sacha Raul Prata E a bola chegou nele A metida de bola pela direita Chegou na marcação E recuperou a bola Esse é o tipo de marcação Que tira o técnico adversário do sério Na verdade Já tirou Depois do passe pro gol O que ele deu É claro Que eles iriam começar A vigiá-lo um pouquinho Mais de perto Marinho Apareceu bem Na hora Leandro Desarmou o adversário E saiu com ela O Eva Recebeu em boa posição Eduardo Sacha Foi pego ali Em impedimento Meteu o pico nela O goleiro Inverteu o jogo lá pro outro lado Chegou junto E conseguiu roubar a bola Lançamento por entre a defesa Lá vem o contra-ataque Foi bem na defesa Foi muito bem Mandou lá pro ataque A metida de bola A batida Ação longe Leandro Sander Jardes Bateu pra frente Sanchez Fez o lançamento Pra frente A zaga tava esperta No lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém Em cima dele Jardes Ele mandou a bola pra frente Ele vai bater no lateral Bola enfiada pelo meio da defesa Ele prefere recuar a bola Felipe Jonathan Leandro E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Mandou a bola ali pela esquerda Imagina só se ele fura essa bola Jardes E esse é um time que se multiplica mesmo em campo Parece ter uns 30 jogadores contra dois jogadores Impressionante Procurou o lado do campo Desarmou o adversário E saiu com ela Meteu a bola pra frente Cueva Tentou o passe Parece meio tarde né Mas pelo menos a defesa Tá mais organizada agora E ele consegue o desarme Marinho Tentou a metida de bola O time só precisa controlar o jogo até o fim E o time perde a bola no ataque Eduardo Sacha Mas cara lá Que proteção Vai acabar longe demais Não tem um canhão do pé Pra tentar fazer um jogo aí Teremos arremesso lateral Lançamento por entre a defesa E agora O que é que eu faço? É do braço O árbitro termina a partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Devolveu o problema Tem hora que tem que fazer O que foi feito Ganhou Tentou a metida de bola 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este é o velho Maracanã. Até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Ah, e a partida já começou, hein? Arboleda. Chechê. Chegou na marcação e recuperou a bola. Para mim a falta foi bem clara. Arboleda. Chechê. Desarmou o adversário e saiu com ela. Gilberto. Guerra. É o tom. Nino Paraíba. Guerra. Forte providencial do passe. O São Paulo está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito que conseguir alguma coisa bem aberta pelo Flamengo. Reinaldo. Chutão para frente. Foi bem no lance e fez o corte. Opa! Que beleza. Juan Fran. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. A metida de bola para frente. Guerra. Reinaldo. Chetê. Arboleda. Juan Fran. Recebe Alexandre Pato. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Guerra. Chegou bem. Recuperou a bola. Alexandre Pato. Bruno Alves. Bruno Alves. Arboleda. Chechê. Bruno Alves. Reinaldo. Bruno Alves. Jogou na frente para ver o que dá. Guerra. Elton. 30 minutos de jogo. Guerra. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola. Chechê. Alves. 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 Meteu ali pela esquerda. Vitor Bueno. Guerra. Meteu ali pela direita. Fez o lançamento para frente. Alves. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Arboleda. Chechê. Meteu um bico nela. Lá para frente. Vai meter para o gol. Bola enfiada entre a marcação. Fez o simples e afastou o perigo. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Alves. Vitor Bueno. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Está terminado o primeiro tempo. Todo atras. Todo atras. Fechadinho. Não deu um chute sequer a gol. Empate pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. 0 a 0. 0 a 0. Começa o segundo tempo. Bahia tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu. Caiu do céu. O time está caindo aos pedaços. Não está legal não. Não preciso chamar a atenção dos jogadores do bestiário. Toque pelo alto. A metida de bola. A equipe ganha o lateral. A equipe ganha o lateral. E a defesa que bobearam no lance. O São Paulo colocou o sangue novo em campo. E ele tenta afastar. Mandou dali mesmo. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. O goleiro se prepara para o tiro de meta. Juanfran. Estava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Ele estava esperto no lance, hein? Everton. Reinaldo. Everton. Mandou a bola para o ataque. Gilberto. Guerra. Gilberto. Meteu a bola para a frente. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase! As defesas estão mandando na partida. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho, ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? É o que? É o que? Guerra! Jogou a bola lá pra frente Quem tem a bola não leva gol Mas se não ataca, também não faz Ele está tentando achar um espaço Desarmou o adversário E saiu com ela Gilberto Arboleda Alves Reinaldo Everton Tietê Alves Juanfran Procurou alguém ali na frente Alexandre Pato Substituição Vai ter sangue novo em campo Até agora não surtiu o efeito desejado A primeira troca Quem sabe a partir da segunda O tempo está acabando E eles perderam uma grande chance Guerra Chegou pra isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Olha a batida Opa Tirou dali do jeito que deu Gilberto Gilberto A batida Defendeu o goleiro Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Se é batida do goleiro Bola pra fora Juninho Arremesso lateral Bateu o lateral de graça pro adversário Lançamento por entre a defesa Saiu pela lateral Gilberto 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 cruza Ele aparece pro corte Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Ih rapaz A bola chegou Chegou junto E conseguiu roubar a bola Hamilton tem pouco tempo até o final agora Se difícil Aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar Chegou bem Recuperou a bola Bola enfiada pelo meio da defesa Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Ele poderia até ter mostrado o cartão desse lance Tá longe Mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí Impossível Uma bela chance Se ela entrasse A escolha seria outra As equipes lutaram até o final Mas o jogo termina sem gols Tem jogo em 0 a 0 É interessante Que caminho DJ É interessante T souvent Chegouacun Com o jogo Saip Eu não sei O jogo Sin Desculpa Eu estou Eu não sei Você Eu estou E aí 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 Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí, a torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. E aí E aí E aí E aí O jogo começa equilíbrio, o jogo começa equilíbrio, o jogo começa equilíbrio com os dois times buscando abrir o placar. Ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para a frente. Jogadinho para o jogo, ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para a frente. Chutão para o jogo, ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para o jogo. A equipe ganhou a bola para o jogo, ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para o jogo, ele mandou a bola para o jogo. Jogadinho para o jogo, ele mandou a bola para o jogo. Recebeu o passe. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Rodrigo Dourado. Zeca. Patrick. Lopes. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Passe pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Vem o passe. Jorginho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Talessandro. Bruno. Edenilson. Talessandro. Rodrigo Dourado. Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance pra adversário. Aqui ainda não há gols. Vamos para os 45 minutos finais. O Atlético Goianiense jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Vai estar jogando direitinho. Buscou o companheiro pelo alto. Chegou de carrinho pra matar a jogada. Patrick. Rodrigo Dourado. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Patrick. A metida de bola. Vem a batida. Um gol pra incendiar a torcida. Um gol pra incendiar a torcida. Tava no lugar certo. Na hora certa. Na cara do gol. Você acha que ele ia errar? Claro que não. Você acha que ele ia se quiser? Muito triste. Obrigado. Bem. Obrigado. Obrigado. O Atlético Goianiense saiu na frente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Recebe Guerreiro. Abriu o jogo lá na direita. Meteu ali pela esquerda. Tentou o passe. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. É outro jogo a partir de agora com esse gol logo no início. Jorginho. E agora, o que é que eu faço? A batida. E ele tenta afastar o perigo. Aposto. Jorginho. Jorginho. Lopes. Rodrigo Dourado. Caso você tenha chegado agora, o time já fez 1 a 0. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E ele chega bem para acabar com o ataque. Patrick. Acabou com a festa do ataque. E de Nilson. Bruno. E de Nilson. Cuesta. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Jorginho. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Lançamento por entrada. Vem a batida. Para fora. Vai vir posição boa. Tinha espaço. Calma. Calma. Tranquilidade. Como é que perde um gol desse? E de Nilson. Rodrigo Moledo. Cuesta. Jogou a bola lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Rodrigo Dourado. Lopes. Tentou o passe. Olha a batida. Chutou. Gol! O Internacional acorda na partida. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Olha se mantiver essa pegada dá até para tentar a virada, viu? Saiu a bola. Saiu a bola. O tempo está acabando. E eles perderam uma grande chance. Mandou a bola para o ataque. Só faltam cinco minutos agora. Procurou alguém ali na frente. Chegou o Fertando Laga. Abatida! Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. E ele perdeu o domínio da bola. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Terminado o jogo, vamos para a análise. Tchau, 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 tchau. 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 Raul Fez o lançamento pra frente Recebeu em boa posição Chegou cortando na hora Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa Maldívia Henrique Raul A metida de bola pra frente Thiago Galhardo Fabinho Estamos passando pela marca dos 30 minutos Meteu a bola pra frente Recuperou a bola de novo Buscou o companheiro pelo alto Recuperaram a bola e partiram para o ataque Jogou a bola lá pra frente Agora que é o Valdívia Valdívia Olha a batida Mandou mal E dominou legal a bola Mas acabou se precipitando na conclusão E perdeu uma grande chance Rossi Vem o passe O time conseguiu o contra-ataque Aí não Tem que jogar lá pra frente Fabinho Fez a ligação com o ataque Raul Raul Passe pra frente A metida de bola Rossi Passou por trás da defesa E recebou a bola Metida de bola ali pro companheiro E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Vasco da Gama Terminou muito bem o primeiro tempo Se mantiver esse pique Pode conseguir uma grande luta Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Já começou o segundo tempo Vasco da Gama Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso pro time Só esse pequeno detalhe Ela tá jogando direitinho Bola pro Ganhou por cima De cabeça Limbou a área ali atrás Aldívia Procurou alguém ali na frente Ele consegue afastar a bola na hora certa Foi bem ali na defesa Thiago Galhardo Thiago Carleto Rossi Lançamento por entre a defesa Vem a batida Gol Que espetáculo o começo deste segundo tempo Uma chance dessas não se perde Ele não perdoou Tirou do goleiro e não foi Catoderinho e frieza Fica Caminho aberto, 1x0 A resenha no vestiário valeu O time voltou com tudo e já fez 1x0 Bola enfiada pelo meio da defesa Cortou com a pontinha da chuteira Jogou, gol! Um chute de longa distância Um golaço que entra para a galeria de pinturas Que golaço Um grande jogador é um cara que cria espaços como ele Num dia na brecha ele descobriu esse buraco E acabou fazendo um belo Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton Tomaram, já foram buscar outro gol Enfim, está tudo aberto E esse time está com moral para buscar mais coisa Tiago Galhardo Meteu um bico nela Lá para frente Chutão para frente Danilo Barcelos A metida de bola E a bola fica tranquila com o goleiro Fabinho Samuel Xavier Fabinho Chegou junto e conseguiu roubar a bola Vem o passe Bola enfiada entre a marcação E ele aparece para o corte Conseguiu afastar o perigo Henrique Abriu pela esquerda Levantou bem no meio da área Lá vem o tiro Sem nenhum perigo é tiro de meta Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Rossi Tentou o passe Vai sair o chute Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar Esse é o tipo de jogada Que deixa o torcedor Treinador Muito impioso Qualquer um paciente irritado Mas que cura o que esquece Ricardinho Tentou a metida de bola Perdeu o equilíbrio e a jogada E eles ligaram o contra-ataque Mandou a bola para o ataque Apareceu bem na hora O tempo está acabando E eles perderam uma grande chance Foi falta E o juiz está confirmando Retomaram a bola na hora Abriu o jogo pela esquerda Milton Não sei se vai aparecer outra chance Assim no jogo não Tiago Carleto Esticou a perna Desarmou o adversário Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem saber Ainda menos Estão perdendo muita chance O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Do jeito que deu ele rebateu Iago Pikachu Recebeu livre na ponta Olha o cruzamento O treinador O balai lama Todo mundo fica irritado Com esse lance Tanta gente na área O cara cruza errado Ele mandou a bola para frente O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo Um trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo O goleirão mandou lá para frente Fabinho E ele perdeu o domínio da bola Hamilton tem pouco tempo até o final agora Vai ser difícil Aparecer uma outra chance Tão boa como essa Afastou o perigo Chegou a hora da substituição É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola O cara precisava sair Procurou alguém ali na frente Já estamos nos acréscimos Falta muito pouco Thiago Caleto Abriu o jogo na frente E ele recebe em boa posição na ponta O chute Gol Golaço Gol Um golaço Para colocar o time na frente Assim é fácil demais Esse até eu fazia Milton, quando a bola apareceu para ele Na frente do gol Assim não precisava nem esperar o chute Já podia sair na rama do gol Defesa bobeou Gol do cara E agora? Será que conseguem se segurar? O juiz O gol para o relógio Encerra a partida E essa vitória Apertada aí Em Meu Deus Mas o importante é ganhar Algum comentário Sobre a partida de hoje? O futebol, Milton Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola Ganhou ponto final Pronto, falei Está encerrada a cobertura Desta noite E aí Existe a partir E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As arquibancadas do Maracanã pintadas nas cores verde, vermelho e branco, as cores do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Danço. Bola enfiada entre a batida. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Claudinho. Ele mandou a bola para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou se é qual passa. Abriu o jogo pela ponta. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Outra boa chance de bola parada. Olha, Bacanço. Jogou. O doreiro teve que se virar para evitar o gol. Bateu para frente. Abriu ali pela direita. Fizeram um dite. Arriscou. Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um bate-fim de rodiga. A bola chegou, ele bateu. E a 6 em base. Ené. Vai marcar. Vai marcar. Claudinho fez o lançamento para frente. Lilian Correa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. Léo Ortiz. Estava bem colocado. Cortou a bola. Jogou a bola lá para frente. Está em ponto. Vem a batida. Mandou a bola para o ataque. E o time parte em contra-ataque. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. Olha ela lá dentro. Olha ela lá dentro. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Olha aí. Uma grande chance agora. Lilian Correa. Tira dali. É agora. Grande chance para ele. Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali, hein? Ele estava esperto no lance, hein? O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola por cima. Será que essa bola vai chegar? Chegou bem. Recuperou a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O gol ainda não saiu. Mas parece questão de tempo. Metida de bola ali para o companheiro. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. A posição é boa. Desarmou o adversário. E saiu com ela. A metida de bola para frente. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. O juiz está marcando a falta. Lançamento por entre a defesa. Levantou bem no meio da área. William Correa. Lançou para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. William Correa. Tentou o passe. A posição é boa. Ganso. Fez o lançamento para frente. Nenê. Agora é com o Ganso. Claudinho. Meteu um bico nela. Lá para frente. Recebeu em boa posição. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a batida. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Não tem que papela a bola enfiada. Meteu ali pela direita. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Passe para frente. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola. Recebeu a bola. Guimara jogou. De linda metida de bola. Ele mostrou muita visão do jogo para se desmarcar e receber a bola limpa. Tocar a cara para o goleiro, mas o arremate deixou desbezado. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Nenê. Gilberto Júnior. Vai! A batida, seu monstro. Bateu para frente. Olhou e cortou essa bola. Despachou lá para frente. Danço. Tentou o passe. É agora. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. E a bola vai nas mãos do goleiro. Chegou bem. Recuperou a bola. Nenê. Ganso. Preparou. Vai tentar a batida. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui me perguntando. Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. Salvou o goleiro. Recebeu o passe. Lá vem o tiro. Jogou para o lado que estava mirado e foi só bem na casa. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou na marcação e recuperou a bola. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Tomou a bola na hora certa. Mandou ela para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Nenê. Ganso. Vem a batida. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Jogou. Que beleza. Outro gol perdido igual ao anterior. Chutão para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Bola lançada para o ataque. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. A metida de bola para frente. Abriu o jogo lá na direita. Jogou na frente para ver o que dá. Procurou alguém. Olha a bomba. Gol. Golaço. Gol. O time abre o placar com um golaço. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram o contra-bola perfeito em bola dele. Obrigada. ¡Istrasse. O time abre o surf. Em Carlos! Доanha e todos passaram. O tempo para que passei em monterio. O tempo para que passei em volta do fim para as秘, barわilles se Byrnes. Alcanço. of devoir de hoje. Emmano de hoje. Antes de chance para ir ao Bluetooth. Eles estão ganhando Fim do jogo Quem não viu o jogo não acredita que o suma zero devolveu o problema Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria Parabéns para eles, Milton Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Muito obrigado, Mauro Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal